Bom, nesses dias aí que a gente não registra chuva, o que as prefeituras da região fazem? Elas aproveitam ali para fazer operações tapa-buraco, né? Muitas cidades da região estão com as ruas numa situação aí bastante, bastante preocupante mesmo. O detalhe dessa história toda, que em Arassatuba, o que a prefeitura faz? Vai lá e coloca uma massa de asfalto. Vem uma chuva um pouquinho mais forte, leva aquela massa asfalte que embora e as crateras reaparecem. Resultado de tudo isso, motoristas no prejuízo com os danos provocados por esses buracos no asfalto. O Alain está com um problemão. O carro dele foi parar na oficina depois que a roda ficou danificada por causa de um buraco, como dá para ver nessas fotos. Mas o prejuízo foi ainda maior. Entortou as duas rodas do lado motorista e também danificou o pneu. E vou ter que fazer toda a parte de alinhamento e o balançamento da dispensão também. O prejuízo foi grande. O buraco que danificou o carro do Alain estava neste trecho da Avenida dos Araçás, uma das mais movimentadas de Arassatuba. O detalhe é que toda a extensão dela havia passado por um serviço de tapa-buracos há seis meses. Mas nos últimos dias de chuva, a situação por aqui complicou mais uma vez. Os buracos que apareceram de novo na Avenida dos Araçás já foram tampados mais uma vez. Outras avenidas e ruas da cidade também passaram por manutenção. Esses pontos mais escuros nas vias são a nova massa asfáltica. Dá para ver que as ruas estavam cheias de buracos e em alguns pontos eles voltaram a aparecer. É só, como que se fala, tapar o sol com a peneira, né? Eu acho que tem que pôr o material melhor, né? Desde que cobre da população, para a gente pagar uma coisa justa, não uma coisa injusta, né? Por causa dos buracos, o movimento na oficina do Rafael aumentou 30% nas últimas semanas. Os carros chegam aqui com os mesmos problemas. Aqui a gente tem um exemplo aqui, claro, que entrou para a gente essa semana, de um cliente nosso. Uma mola, por exemplo, que o cliente pegou um buraco e quebrou a mola. Amortecedor também, geralmente, pega buraco grande. Amortecedor estoura já logo na primeira, nessa primeira vez que passa no buraco. Aí tem outros itens das suspensões, por exemplo, que sofrem também com esse tipo de buraco, que são os braços axial, as buchas da bandeja, os terminais de direção. O cliente chega a gastar de 300 até mil reais, às vezes por causa de um buraco. O secretário de Obras e Serviços Públicos explica que o trabalho de tapa-buracos continua sendo feito diariamente e garante que, mesmo assim, não resolve o problema de vez. Foram em torno de 900 mil reais até agora, em torno de 3 mil e poucas toneladas. O que está acontecendo é que tem muito asfalto aqui na cidade que já está com a vida útil já realmente vencida. Eu vou dar um exemplo, o bairro Concórdia, que há 16 anos ninguém mexe naquele asfalto. Nós já estivemos lá fazendo em algumas ruas o tapa-buraco. Ele vai ser alvo de um recapiamento completo a partir do ano que vem. Agora, nós vamos abrir uma licitação agora para contratar mais duas novas equipes para que esse trabalho seja mais constante e mais atuante.